Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje, gente, é um Arrume-se Comigo. Eu comecei a me arrumar aqui e falei Cara, por que eu não vou gravar? Eu vou gravar. É um Arrume-se Comigo assim, tipo uma maquiagem dia a dia. Hoje eu quero ficar maquiadinha, mas tipo não tão maquiada assim. Uma maquiagenzinha de leve. Então eu vou trazer aqui vocês hoje comigo. Eu tô testando uma preparação de pele um pouco diferentinha assim e tal. Vamos ver o que vai dar. Desconsiderem os barulhos externos. Eu lavei o meu rosto com esse sabonetinho da Bichy e passei esse mineral 89 também da Bichy. Esse olhinho de rosa mosqueta eu vou usar aqui na olheira, na região da olheira. Dá uma esquentadinha assim nos dedos e vou dando empurradinhas assim, ó. Claro, você tem que ver se você não vai ter alergia ao óleo de rosa mosqueta, né, gente? Gente, eu tô passando um ácido no rosto e essa região aqui minha, uma região meio acneica, né? E eu sinto essa região dando uma repuxada, mesmo passando esse mineral, tá? Eu vou vir com esse Nivea, que é um hidratante suave. Já falei pra vocês que creme a gente não pode colocar os dedinhos, né, porque a gente acaba contaminando. Então eu tenho aqui, ó, espatulazinha. Peguei uma quantidade razoável, né? E eu vou aplicar no meu rosto todo. Só que eu vou concentrar mais nessa região aqui do queixo, que eu tô sentindo repuxar bastante. No olho eu não passei, tá? Porque vocês podem ver, ó, que ele tá até brilhosinho ainda do óleo de rosa mosqueta. Com o protetor solar eu comprei esse aqui agora, gente, da EpiSol Sec. Eu tenho essa base líquida aqui de Natura Una. E eu vou pegar uma tampinha assim, ó, até suja já. E eu vou fazer uma misturinha, tá? Cinco, seis, sete. É, umas sete gotinhas aí. Ó. Um pouco do creme Nivea. Eu quero uma pele, eu tenho a pele oleosa, mas eu não quero um acabamento mate, super mate na minha pele, sabe? Então eu vou fazer uma misturinha aqui pra ver se vai rolar. Esse pó solto da LF Pro, ele é pó solto, iluminador, gente. Ele é um iluminador muito fininho e ele não é aquele tipo de iluminador com aquele super brilhão, assim, sabe? Ó, ele dá só um glow na pele, não sei se a câmera foca. Então eu acho que ele é perfeito pra fazer isso. Então eu coloquei aqui um pouquinho de creme e coloquei um pouco de iluminador. E agora eu vou misturar aqui. E agora aqui, com o fixador de maquiagem, eu vou espirrar um pouquinho aqui dentro. E vou misturar de volta. Vou pegar esse pincel da Luciane Ferraz da LF Pro do Kit Amarilis. Já. Então vamos... Ó, com batidinhas. Como eu misturei o creme, ele deu uma suavizada na cobertura da base. E essa base fluida já não é aquela base que super cobre, né? Mas, como eu disse, eu quero uma maquiagem bem naturalzinha. Agora eu vou dar acabamento com a esponja. Essa aqui é aquela esponja da... Inci Tóquio. Que eu comprei junto com a paleta da Michelle Palme. Eu tô gostando de usar essa esponja. E assim, gente. A intenção é que mesmo usando pouco produto, essa maquiagem leve dure. Por isso que eu tô usando o fixador também, tá? Porque se eu colocar muito pó, pra poder selar bem a pele, eu vou perder esse vício que eu ganhei. Que tá vendo que ele cobriu, mas ainda vê pele. Então, é isso que eu quero pra hoje. Eu não quero cobertura total. Eu vou pegar o corretivo agora da Natura Aquarela. Eu vou pôr aqui, né, na olheira. Concentrando mais no início aqui, que é onde normalmente a olheira da gente é mais profunda, mais arracheada. Aí eu vou pôr um pouquinho aqui pra tirar um pouquinho esse vermelhinho, que tá só de um lado, não do outro. E aqui também, ó, um tiquinho nas espinhas. Mas tá vendo que não é nada muito exagerado. Vou vir com o dedinho aqui, ó, dando batidinhas. Ó, então só com batidinha, gente, eu fui sentando esse corretivo. E é pra essa região tá hidratada por causa do óleo de rosa mosqueta. Porque eu tenho muita linha fininha aqui. E o meu corretivo sempre dá uma acumulada ali, sabe? Então eu tô tentando fazer com óleo de rosa mosqueta pra ver se acumula menos. Ó, de pele ficou assim. Tá vendo que ela tá viçosa? Só que esse vício acaba saindo um pouco porque eu vou selar, né? Tem que dar uma seladinha na pele, senão a pele não aguenta também. Cotonete. Vou dar uma limpadinha aqui. A minha sobrancelha tá meio que por fazer, tá? Então eu acho que a proposta é ser mais natural. Eu não vou fazer nada forte aqui não, tá? Com o pincel assim chanfrado, eu vou pegar essas sombras de sobrancelha. Vou pegar a cor mais clara. Só pra dar uma preenchidinha de leve aqui, ó. Essa corzinha aqui mais clara, tá? Do teu gosto também, né, gente? Se você gosta de uma pele mais leve e uma sobrancelha bem marcadinha, tudo bem. Volto de novo com a coisinha aqui, ó. E vou esfumando a sobrancelha. Esse pó da Alice Academy... Porque ele tem brilhinho. Esse pó é horrível. Meu Deus, que pó horrível. O pó não. A embalagem é horrível. Qualquer marquinha aqui. Gente, eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Ele é um pincelão de esfumar. E vou pegar aqui nela. E vou usar ele. Pra colocar aqui. Eu acho que vai deixar o acabamento mais natural. Que no meu curso lá de maquiadora, que eu fiz, eu aprendi que tipo, em pele madura, você não usa esse tipo de aplicador, sabe? Você vem com um pincelzinho selando a pele. Porque deixa... marca menos as linhas. Vou pegar esse pincel assim, que ele é mole. Ele é da LF Pro L2, tá? O pincel, eu vou selar o restante do meu rosto. Dou uma ênfase aqui na região das espinhas. Aonde sai mais, por primeiro, a maquiagem. Eu quero fazer um teste aqui com vocês, pra ver se vai dar certo. Eu tenho esse aqui da Bruna Tavares, que é um pó mais pesadinho, né? E eu ainda tô com um vício legal na pele, mas eu quero fazer esse teste pra ver se vai me ajudar na durabilidade. Coloquei aqui na tampinha um pouquinho do iluminador, que a gente usou em pó. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, no pincel pó da Bruna e vou pegar o brilho. Vamos ver. E daí a gente já vai varrendo aquele pó mais branquinho que a gente usou. Olha, eu gostei, menos na testa. Na testa eu vou voltar com o pó da Bruna, só o pó da Bruna pra tirar um pouco do brilho que ficou. Aí, ó. Aí a gente vai ficar bem selada, mas com uma pele... Olha, tipo, acordei assim, gente. Tá vendo como fica uma pele bonita? Aí agora, pra dar conta de segurar tudo isso aí que a gente já aplicou, vou voltar com o fixador. Comecei esse olho aqui, tá? Aí você vê se você acha que esse olho é escuro pra ti ou não, fica ao teu critério. Se você quer fazer, tipo, um olho bem mais simplesinho e chamar a atenção mais pra boca, ou um olho simples e boca mais neutra, também fica ao teu critério. Eu gosto de sombras assim, tipo, um pouco mais escuras, né, na parte dos olhos. Eu vou vir com a palhetinha da Michelle Palma. Linda essa palheta, que tem estas cores. Eu peguei um pincel grande assim, que é esse branquinho, pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Ele é bem branquinho. Aí não contente, porque tava... ela é opaca, né? Ó, ele é bem opaca. Eu vim no nosso iluminador que a gente usou e vou aí colocar um pouquinho de brilhinho aqui, ó. E com esse pincel ainda, o grande, deixa eu só tirar a marca aqui que fica do corretivo. Eu venho na moca, essa cor aqui, e eu vou fazer bem demarcadinho aqui o meu côncavo, ó. Só tô depositando a sombra. Aí, com o pincel de esfumar, eu vou esfumar isso aqui. Só que daí eu vou esfumando e vou pegando mais produto com o próprio pincel, tá? Eu deposito mais quantidade no meu canto externo, que é onde eu quero que escureça mais. E daí eu vou trazendo o restante, esfumando pro canto interno e côncavo. Agora eu quero escurecer mais. Eu venho nessa cor aqui, que é o chocolate. Essa cor... Tem que cuidar, porque ela é bem pigmentada, hein, gente? Olha que bonito que fica. Então, eu concentro no canto externo e vou trazendo pro canto interno. E daí, ó, com o restinho que vai sobrando, eu vou terminando de preencher tudo aqui, ó. Peguei só mais um pouquinho da moca pra colocar mais aqui na minha raiz de cílio. Pronto. Da moca não, da chocolate, tá? Que eu coloquei na raiz de cílios. Agora eu peguei a moca pra esfumar mais um pouco. Ó, fica assim. Aí eu quis colocar um... Um charminho aqui, fazendo um brilhinho, porque eu gosto. Então eu vou pegar o meu minguinho, nesse daqui, que é o golden. E eu aploro aqui. Aí aqui no finalzinho, ó, eu dou uma arrastada, só pra poder esfumar junto com o marrom que a gente usou, tá? Ficou assim a maquiagem dos olhos. Eu gosto muito de maquiagem assim. Pro meu dia a dia, quando eu só quero dar uma maquiadinha nos olhos, eu gosto de colocar um brilhinho e marrom, né? Aí o que que acontece? Eu vou limpar meu pincel, gente. Agora eu peguei mania de limpar o pincel. Se você colocar um delineado e fazer uma raiz aqui embaixo bem escura, esse olho vai ficar bem pesadão. Mas eu não quero esse olho pesadão. Aplica a máscara pra cílios. Eu não vou fazer a raiz de cílios, tá? Com lápis nem nada. Vou usar essa aqui, a curvíssima. Sou de Eudora. Em cima e embaixo, várias camadas. Ah, esqueci do Curvex. Curvex, tá, gente? Aqui eu já comecei a passar, eu não gosto de colocar Curvex com esse coisa molhado aqui. Mas use Curvex, porque Curvex é legal. Só que eu gosto de usar Curvex assim, com cílios limpinho. Agora eu vou vir de volta no mesmo iluminador, eu não troco de iluminador. Ah, não, 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 não. Opa, pera lá. Primeiro eu vou dar uma contornadinha. Muito sutil. Na verdade eu não vou contornar. Não, não vou. Porque tá muito sutil essa pele. Tipo, eu não perdi os meus tracers, sabe? Porque como eu não fiz aquela super máscara de base, nem precisa. Eu vou vir nesse blush, que é da Ruby Rose, o B1. Que ele é bem pesciguzinho, ó. Esse troço pigmenta. Então, ó, falta só um arzinho de saúde. Então, agora sim, a gente vai de iluminador. Eu vou pegar esse pincel do Kit Aura, da LF Pro. O CN17. Tá aqui na tampa. E eu vou aplicar bem aqui, onde eu gosto, ó. E eu vou trazer pra cá. Meio perto aqui do olho, ó. Gente, não é lindo esse iluminador? Olha. Tá vendo? Olha. Ai, gente, ele é muito lindo. Você gosta de pele assim? Mais natural? Ó, tá vendo que dá pra ver minha manchinha? Aqui não ficou bem coberta. Aqui, tipo, dá hora pra ver, entende? A pele aqui de baixo. A coisinha de varicela. Varicela? É, de varicela. Ó, tá vendo? Então, eu acho... Eu gosto. Aí, se você não quer chamar tanta atenção as outras olhos, coloca só um brilhinho de quem não quer nada no olho, sabe? Aí, inventa aí, gente. Inventa. Nos lábios, fica a tua escolha também. Eu vou pegar o Eudora Malva, mas eu não vou aplicar, aplicar, sabe? Eu só vou, ó. Aí, com o dedo... É que eu não tenho lip tint. E eu quero efeito de lip tint, mas eu não tenho lip tint. Ó, nos lábios também nada muito contornado, certinho. E tal, sabe? Só uma corzinha nos veiços. Vou... Aplicar mais um pouquinho de fix. Porque a gente quer que a maquiagem dure. Essa, então, é uma maquiagem que eu gosto pro meu dia a dia. Ficamos, assim, finalizadas essa maquiagem, esse arrume-se comigo. Eu, minha roupa, a gente tá toda black. Só a minha que tá branca. Eu espero muito que você goste desse arrume-se comigo, uma pele mais natural. Comenta aí se você gosta desse tipo de pele. Se você tem uma dica aí pra me dar de como fazer uma misturinha pra deixar ainda mais natural, assim. Os olhos, eu espero que vocês tenham gostado também. E se inscreva aqui no canal, que isso me deixa muito feliz, me motiva bastante, tá? E o teu like também ajuda muito o vídeo a ficar mais visível para outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.